Na hora de falar do Cruzeiro, Samuel Veranço, o time Celeste terminou a Série B na décima quarta posição, só quarenta e oito pontos, pra não repetir a má fase, a palavra é planejamento pra dois mil e vinte e dois, Samuel. Ô Bansieri, a Série B só mostrou que o planejamento precisa ser muito bem feito na próxima temporada pra mudar muita coisa. Cruzeiro ao final dessa rodada trinta e oito, terminando a Série B na décima quarta colocação, cinco pontos à frente do Z4, dezesseis pontos atrás do G4, sexta pior defesa, décimo entre os ataques, dezoito empates, quase um turno inteiro. A campanha do Cruzeiro na Série B de dois mil e vinte e um foi pior do que a de dois mil e vinte e por isso a gente imagina que vai acontecer uma reformulação muito grande em uma das maiores folhas da competição. Cruzeiro ficou atrás aí do Vasco e do Botafogo, então tem que mudar muito e pra isso o planejamento segue nesta semana. E também com a provável chegada, vamos ver quando o Cruzeiro vai confirmar, as partes não querem falar oficialmente, mas tá tudo muito bem encaminhado pra que Alexandre Matos volte a ser diretor de futebol do Cruzeiro. O Alexandre já fez alguns contatos no mercado, então ele vai ter o apoio do Pedro Lourenço neste trabalho, tudo que o Alexandre queria, autonomia pra tocar o futebol, já foi sinalizado a ele. Então agora é só o Alexandre dar o ok, dar o aval e o Cruzeiro confirmar de forma oficial. Então vamos acompanhar se isso vai acontecer ao longo desta semana, porque o Alexandre vai ter muito trabalho, são vários jogadores ficando sem contrato nesta semana e também no final do mês de dezembro. São Paulo, Norberto, lateral direito, Jean Vitor, lateral esquerdo, Léo Santos, Rodolfo e Joseph, zagueiros, os volantes Henrique e Flávio, só que o Henrique aí tem uma particularidade porque ele tá machucado, o Giovanni Meia e os atacantes Felipe Augusto, Wellington Nen e Keke. Então muitos jogadores e além disso tem outros voltando de empréstimo, o Alan Ruschel no América, Rafael Santos lateral esquerdo, Arthur Zagueiro, Laércio atacante, Ayrton atacante, Popó centroavante e o Gustavo Risse zagueiro. Se não for ninguém deste elenco aproveitado, desde que tá voltando, o Alexandre ou outro diretor terá muito trabalho pra recolocar essa turma no mercado. Então é uma semana que começa e com muita expectativa, Pancieri. Valeu Samuel, seis e vinte e seis e o destaque no itatiaia.com.br do Cruzeiro, Natália Fiusa aqui no Tiro de Meta. Fala, Pancieri. Tá marcada pra hoje à noite, no Clube do Barro Preto, uma reunião entre o presidente do Cruzeiro, os conselheiros do clube e também representantes da XP Investimentos para tratar sobre o projeto da SAF, ou seja, da transformação do Cruzeiro em clube empresa. Vale lembrar que a XP, Panci, é a empresa que está buscando possíveis investidores para comprar as ações do clube. Todos os detalhes dessa importante reunião, o torcedor confere no nosso site, o itatiaia.com.br. Beleza, Panci? Tá falado, um abraço e até mais.